Seção v. Dos responsáveis pela publicidade. Artigo 172. Para efeito desta lei, são solidariamente responsáveis pela publicidade. Inciso I. O proprietário do dispositivo de publicidade. Inciso II. O anunciante. Inciso III. O possuidor do imóvel, onde o dispositivo estiver instalado. Parágrafo I. A empresa instaladora, o proprietário do dispositivo, o anunciante e o possuidor do imóvel, respondem solidariamente pelos aspectos técnicos e de segurança, parte estrutural e elétrica, manutenção e conservação da higiene do equipamento e de seu entorno. Parágrafo II. Os responsáveis pela publicidade responderão administrativa, civil e criminalmente pela veracidade das informações prestadas. Parágrafo III. Havendo destruição total ou parcial dos equipamentos de publicidade em razão do mau tempo, sinistro, prática de vandalismo ou decurso de prazo, ficam os proprietários obrigados a reparar o estrago ou retirar o material no prazo de 48 horas, após o ocorrido. Sessão VI. Das infrações e penalidades. Artigo 173. Para os fins desta lei, consideram-se infrações. Inciso I. O não atendimento de notificação fiscal da Secretaria ou órgão competente para regularização ou a remoção do dispositivo de publicidade. Inciso II. Utilizar publicidade. A Línea A. Sem a devida licença. A Línea B. Com dimensões e características diferentes das aprovadas. A Línea C. Fora do prazo constante da licença de publicidade. Inciso III. Manter o dispositivo de publicidade em mau estado de conservação. Inciso IV. Veicular qualquer tipo de publicidade em desacordo com o disposto nesta lei, e nas demais leis municipais, estaduais e federais pertinente. Inciso V. Praticar qualquer outra violação às normas previstas nesta lei. Artigo 174. Os dispositivos de publicidade, que forem encontrados sem a necessária licença ou em desacordo com as disposições desta lei, concomitante às legislações que dispõe sobre a proteção, controle e conservação do meio ambiente, e a que regula normas do sistema do trânsito brasileiro, serão retirados, apreendidos ou inutilizados pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, sendo o ônus do encargo atribuído ao infrator, sem prejuízo da aplicação da multa, sem qualquer responsabilidade, em caso de eventuais danos causados durante a remoção. Artigo 175. O interessado somente poderá reaver o seu material após o pagamento da penalidade cabível mais, as despesas que o Executivo tiver tido com a sua remoção e guarda. Artigo 176. No caso do dispositivo de publicidade apresentar riscos iminentes, a segunda multa, bem como as reaplicações subsequentes, ocorrerão a cada 24 horas a partir da lavratura da multa anterior até a efetiva regularização ou remoção do equipamento. Artigo 177. Caso o interessado não reclame o material no prazo de 07 dias, o Executivo poderá destruí-lo e encaminhá-lo ao aterro sanitário conforme o caso, vendê-lo em asta pública, ou doá-lo a entidades sem fins lucrativos, sem prejuízo da ação fiscal competente, para recuperar as despesas que tiver tido, e para aplicar as penalidades cabíveis. Artigo 178. No caso de divulgação por qualquer meio, de autoria desconhecida, o Poder Executivo promoverá, se necessário, sindicância por intermédio dos órgãos municipais competentes, ou requererá abertura de inquérito policial. Artigo 179. Na inobservância das disposições deste capítulo, será imposta uma multa de R$ 104,90 a R$ 1.048,95, impondo-se multa em dobro em caso de reincidência, seguindo-se de interdição, cassação da licença de funcionamento e proibição de transacionar com o Poder Público. Parágrafo único. Excetuam-se das disposições, de que trata o caput, as infrações constantes do artigo 155, para as quais serão impostas multas de R$ 1.000 a R$ 5.000, aplicadas em dobro no caso de reincidência. Artigo 180. Os responsáveis por publicidade já existentes na data da promulgação desta lei, deverão requerer dentro de 60 dias, o pedido de licença, sob pena de multa, e a retirada pelo município. Artigo 181. Fica concedido um prazo de seis meses contados do início de vigência desta lei para as adequações necessárias ao cumprimento deste capítulo, no que se refere à exploração da publicidade de terceiros. CAPÍTULO IX DOS ELEVADORES Artigo 182. Para as edificações dotadas de elevadores, o município poderá exigir o laudo do responsável técnico pela manutenção e conservação dos aparelhos.